Nikolaus Forkel, o primeiro biógrafo de Bach, propagou a versão que associava a composição das variações Goldberg à tentativa do cravista Johann Gottlieb Goldberg a placar as noites de insônia do conde Keiserling, embaixador russo na Saxônia. Em suas palavras, abre aspas, certa vez o conde mencionou na presença de Bach que gostaria de ter algumas obras para teclado para Goldberg executar e que deveriam ser de caráter suave e algo vigoroso, de modo que ele pudesse ser um pouco consolado por elas em suas noites sem dormir. Bach imaginou que a melhor maneira de atender a esse desejo seria por meio de variações, cuja escrita ele considerava até aquela data uma tarefa ingrata devido ao fundamento harmônico repetidamente semelhante. Fecha aspas. Meu nome é Sidney Molina e o tema deste vídeo é Variações Goldberg, de Johann Sebastian Bach. Estudos mais recentes, como os de Christoph Wolff, contestam a história narrada por Föckle. Embora Goldberg, que aliás teria apenas 14 anos à época da composição, o que é estranho, possa ter de fato tocado a obra, não há dedicatória nem evidências de uma encomenda. Por outro lado, é mais coerente considerar as variações como o fechamento do projeto dos Clavier-Hübring, exercícios de teclado de Bach. Publicados, em geral às próprias custas, em quatro volumes ao longo de 15 anos, os Clavier-Hübring sintetizam estilos, gêneros e o idioma de diferentes instrumentos. O volume 1, de 1726, traz as seis partitas para cravo de um único teclado. O volume 2, destinado a cravo de dois teclados, é de 1735 e compreende o concerto italiano e a abertura francesa. O terceiro, de 1739, inclui obras em variados estilos para órgãos com e sem pedais. E, enfim, a última parte, de 1741, que também faz uso do cravo de dois teclados, é a que traz as famosas 30 variações sobre uma área, índice BWV 988, que eternizaram o nome de Goldberg. Como vimos em nosso vídeo sobre vida e obra de Johann Sebastian Bach, aqui neste canal, É interessante que, em seu período final, o compositor, que produzia incessantemente obras para cerimônias religiosas de Leipzig, onde trabalhou de 1723 até morrer, em 1750, e onde ele está sepultado, tenha voltado, em seu período final, a escrever música instrumental altamente especulativa e carregada de virtuosismo. Além das variações do Goldberg, pode-se citar também o segundo volume de O Cravo Bem Temperado, A Oferenda Musical e A Arte da Fuga. Como ouvir uma obra que, em geral, preenche a totalidade de um CD? Como não se perder em uma escuta tão longa? Ao contrário do discurso contínuo da forma sonata, que ganhará força algumas décadas após a morte de Bach, e será levada ao limite pelas gerações românticas situadas entre Hayling e Mahler, A música barroca é constituída por trechos musicais breves, justapostos. São assim os movimentos das suítes, baseados em formas de danças curtas, e as áreas recitativas e corais que compõem as cantatas, ou seus derivados, os oratórios e as paixões. Em algumas obras, como As Fugas, a técnica do contraponto com suas imitações e esperismos dá o tom do discurso. Nos prelúdios, por outro lado, predomina uma escrita de caráter improvisatório. Nos concertos, enfim, o embate entre solistas e o touro orquestral sustenta o discurso. O tema com variações segue uma forma familiar ao ouvinte de jazz e música instrumental dos dias atuais. Um tema é apresentado no início e ele serve de motor para toda a obra. Segue-se um set de variações que, tal como nos coros de improvisação do jazz, exploram tudo aquilo que o tema pode oferecer, inclusive o que o nega e o coloca em xeque. No caso da música clássica, essas variações são escritas. A improvisação, entre aspas, está nesse artesanato no pentagrama, o que pode, nos melhores casos, dar uma liberdade de invenção extraordinária. Mas, como no jazz, o tema pode voltar ao final e efetivamente volta nesta grande obra de Bach. Sua escuta final, depois da travessia das variações, frequentemente parece soar diferente, como se ele se revelasse por inteiro após as variações. A experiência que advém da escuta dos grandes temas com variações da história, como as próprias variações Goldberg de Bach, as variações de Abel e de Beethoven, as variações sobre um tema de Haydn de Brahms, as variações Opus 30 de Anton Werber, e, por que não, os registros históricos de improvisadores, como Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Pixinguinha, Jacó do Bandolim e tantos outros grandes músicos dos séculos XX e XXI, parece remeter aos versos do último quarteto de T. S. Eliot, o que chamamos princípio é quase sempre o fim. Não cessaremos nunca de explorar, e o fim de toda a nossa exploração será chegar ao ponto de partida e o lugar a reconhecer ainda como da primeira vez que o vimos. Para apreciar as variações Goldberg, é conveniente seguir passo a passo, já que, após a exposição do tema, Bach tece 30 variações antes de voltar ao ponto de partida. Um detalhe importante, a cada três variações há um cânone, isto é, uma peça sempre baseada no tema principal, que trabalha a imitação, como se uma melodia perseguisse a si mesma, começando de novo antes que a primeira acabe, em diferentes intervalos. Explicando melhor, se o primeiro cânone começa em uníssono, isto é, a nota que começa a imitar é a mesma da melodia principal, no segundo, a nota da imitação será a segunda da escala, depois a terceira, assim sucessivamente. Isso segue pelas variações 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, até o cânone começando na nona nota, que ocorre na variação 27. Claro que não é necessário, em um primeiro momento, escutar tudo isso para acompanhar a música, mas pode ser bom ter presente essa estrutura, que divide as 30 variações em 10 grupos de 3, fechando cada uma com um cânone. Pode ser didaticamente útil escolher uma gravação que muda a numeração das faixas de variação para variação. Isso pode, num primeiro momento, ajudar o ouvinte mais atento a acompanhar. Depois de algumas audições, com o aumento da familiaridade com a obra, é normal apenas se deixar levar por ela. É um prazer que pode ser mais difícil de alcançar, mas é extremamente gratificante. Sigamos, pois, o percurso de Bach. Lembremos que, idealmente, a gravação terá 32 faixas. O tema inicial, faixa 1, as 30 variações, faixas 2 a 31, e a volta do tema no final, a faixa 32. O tema é uma área, uma melodia lenta, cheia de ornamentações, com 32 compassos. Está dividido em duas metades, e cada uma delas deve ser repetida, o que nem sempre ocorre, por motivos diversos. As variações também seguem as repetições, uma vez que elas também estão divididas em duas partes, formando um esquema AABB. Por isso, além de acompanhar as variações faixa a faixa, o ouvinte atento pode aprender a escutar as subseções, isto é, a passagem da primeira para a segunda parte do tema, mais ou menos na metade de cada faixa, e, para além, as repetições de cada parte, situadas mais ou menos em um quarto e três quartos do tempo da faixa. Em alguns casos é fácil perceber, pois há pequenas paradas, como pontos finais, entre cada repetição de cada parte. Em outros casos, essas divisões internas das faixas não aparecem claramente, mas elas estão lá. O primeiro grupo de variações, faixas 2, 3 e 4, começa com um contraste total em relação ao tema lento, já que a primeira variação parece uma dança formada a partir da área. Segue-se uma variação contrapontística e o primeiro cânone. Em quase todos os cânones, a imitação está nas duas linhas agudas, deixando o baixo livre. No segundo grupo, faixas 5, 6 e 7, outra forma de dança abre, seguida por uma variação em que uma linha rápida em uma das mãos dialoga com notas curtas, feitas acima e abaixo dela, cruzando as mãos. No cânone à la seconda, a melodia começa em sol, sendo imitada por uma que começa em lá. As variações 7 a 9, nas faixas 8, 9 e 10, seguem uma estrutura similar. A primeira delas é como uma giga francesa, em compasso 6 por 8. A segunda propõe cruzamentos de mãos difíceis de realizar no piano. Lembremos que o cravo para o qual o Bach compôs, previa dois teclados. Mas o cânone agora é mais lento e curto. O grupo das faixas 11, 12 e 13 abre com uma fogueta, uma pequena fuga, seguido por outra variação cheia de cruzamentos de mãos. O cânone surge invertido, isto é, a segunda melodia faz um espelho da primeira, subindo quando ela desce e vice-versa. Bach conclui a primeira metade da obra, faixas 14, 15 e 16, com uma dança solene, uma variação repleta de figuras rápidas de ornamentação e um angustiante cânone invertido em modo menor, em sol menor, o que dá ao tema um contraste até então não ouvido. A variação 16 é em forma de abertura francesa, com um trecho solene ornamentado, seguido por outro mais polifônico, o que dá às faixas 17, 18 e 19 um sabor de recomeço. No cânone à la cesta, não é difícil ouvir as duas vozes superiores em franca imitação defasada, enquanto o baixo, a linha grave, segue seu próprio caminho. O trecho seguinte, faixas 20, 21 e 22, mantém o padrão conhecido de abrir como uma forma de dança e explorar o virtuosismo na sequência. O cânone, no qual a segunda melodia começa na sétima nota da principal, é o segundo em tom menor e por isso se destaca novamente no todo. Na primeira variação do grupo que preenche as faixas 23, 24 e 25, temos, por causa da linha simples no baixo, uma referência clara ao tema inicial. No cânone, variação 24, finalmente chegamos à oitava, isto é, a imitação começa novamente na mesma nota da melodia que entra, só que em uma oitava mais grave na primeira parte ou mais aguda na segunda parte. Se as duas variações anteriores em modo menor fecharam com cânone os seus respectivos trípticos, as variações 15 e a 21, nas faixas 16 e 22 no CD, a última variação em sol menor agora abre o grupo, variação 25, das faixas 26, 27 e 28. Ela é lenta, longa e cheia de cromatismos e saltos melódicos. O virtuosismo e a rapidez que se segue servem para equilibrar tudo e o cânone final é o mais estrito de todos. Tem apenas as duas vozes que se imitam em intervalo de nona. O último grupo, faixas 29, 30 e 31, começa com uma tocata, trecho nervoso, seguido por uma variação repleta de acordes alternados entre as mãos. Bach termina as suas variações com um quadlibet, trecho em que introduz em cadeia de forma bem-humorada temas populares de sua época, arriscando perder o fio da área principal, que por fim retorna intacta na faixa 32, com todas as repetições para completar a obra. Basta dar uma olhada rápida em sites de música para encontrar dezenas de gravações novas e relançamentos das variações Goldberg de Johann Sebastian Bach. Ao cravo, as pioneiras gravações de Wanda Landowska na década de 1930, além de Trevor Pinnock, Tom Koopman e Gustav Leonhardt. Ao piano, Charles Rosen, Andras Schiff, Daniel Barenboim, Rosalind Turek, Angela Hewitt, Muray Periah e Jeremy Denk. Além das duas interpretações tão diferentes registradas pelo pianista canadense Glenn Gould em 1955 e 1981, basta medir o tempo das duas performances para constatar a diferença de concepção de Gould. A primeira, seu álbum de estreia, quando contava 23 anos, dura 38 minutos e 34 segundos. A segunda, com 51 minutos e 18 segundos, foi registrada um ano antes de sua morte. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, sugestões para novos temas e não esqueça de se inscrever em nosso canal.